Aqui vamos nós, 20 coisas absurdas que eram absolutamente normais no passado. Em um passado não tão distante, aconteciam tantos absurdos que nos esforçamos para imaginar como tudo isso poderia ser considerado normal. Então, aqui estão algumas atividades normais do dia a dia que eram totalmente comuns no passado, mas que hoje parecem absolutamente ridículas para nós. Número 20. Concurso de beleza em Cliftonville, em 1936. Na década de 30, as participantes de concursos de beleza eram frequentemente julgadas por partes específicas do corpo, e rostos bonitos não eram tão importantes assim. Agora, tornozelos atraentes? Ah sim, eles eram muito mais valiosos. As mulheres também podiam ser julgadas pela beleza de seus braços ou pernas. Então, essas mulheres geralmente ficavam atrás de uma cortina que revelava apenas as pernas, normalmente abaixo do joelho, em sapatos e meias. Um juiz, geralmente um policial, percorria a linha de lindas pernas e escolhia os tornozelos mais bonitos. Por falar nisso, não havia limite de idade para participar nesses concursos. Número 19. Máquina automática de venda de bronzeado, Estados Unidos, 1949. Essas máquinas geralmente eram instaladas perto de piscinas, quadras de tênis e praias. E se você tivesse um centavo sobrando, poderia ter um belo bronzeado em apenas 30 segundos. Caramba, por que não temos essas coisas hoje em dia? E por um centavo? Número 18. Massageador de água para os seios. Nas décadas de 30 e 40, curvas femininas e seios grandes estavam em alta. Ei, não mudou muito. Essa mania foi muito popular na França, por isso tornou-se o berço de todos os tipos de dispositivos para o aumento da mama. Uma dessas invenções foi essa máquina que consistia de uma mangueira, um copo em forma de peito e um pouco de água gelada. Acreditava-se, sem qualquer boa razão, que essa massagem de hidroterapia aumentaria o tamanho dos seios de uma mulher. Número 17. Alisamento de cabelo na década de 1960. Se o assunto é o desejo de desfazer os cachos, então pouco mudou. Mas como podemos obter um cabelo liso é uma história diferente. Algumas mulheres, em vez de desamassarem suas roupas, usavam tábuas de passar roupa para alisar os cabelos. Essa prática era extremamente perigosa, já que os ferros eram muito quentes na época e podiam facilmente destruir o cabelo. Felizmente, essa prática foi abandonada pela maioria depois dos anos 60. Mas os alisadores de cabelo, como os que conhecemos hoje, não existiram até a década de 90. E originalmente, estavam disponíveis apenas em salões de cabeleireiros. Número 16. Mulheres pintando suas pernas em uma loja em Londres, em 1941. As mulheres que viviam na década de 40 em Londres podiam ter as pernas pintadas em qualquer tom de que gostassem, dentro do razoável. Dessa forma, elas poderiam salvar seus cupons que normalmente teriam que gastar em meias. Bem, muito econômicas. Número 15. Procura por emprego. Estados Unidos, 1931. A grande depressão que atingiu os Estados Unidos em 1929 e atormentou as pessoas por 10 anos foi o pior acidente econômico que o mundo industrializado já viu. O desemprego disparou para 25%, o maior da história dos Estados Unidos. Assim, como resultado, era comum ver homens andando pelas ruas com seus currículos pendurados no pescoço e em um cartaz gigante, como uma tentativa inútil de encontrar trabalho. Número 14. Remédio para dor de dente com cocaína, 1885. Um anúncio como este parece absolutamente ultrajante pelos padrões de hoje. Mas, na verdade, houve um tempo em que o fumo foi recomendado pelos médicos e jovens mães eram encorajadas a dar coca-cola aos seus recém-nascidos. E a cocaína parecia um tratamento perfeitamente adequado para uma dor de dente. Número 13. Modelos podiam surgir repentinamente de porta-malas de carros. Aqui podemos ver Julie Desmond, uma modelo e atriz de 24 anos, com muito pouca roupa, escalando o porta-malas de um Moskvich russo 427 em uma feira de carros em 1971. Se modelos bonitas apareciam nos porta-malas dos carros à torta e à direito, então tenho certeza de que os homens naquela época compravam carros às dúzias. Número 12. Uma igreja móvel em um Ford Modelo T, Estados Unidos, 1922. O Ford Modelo T foi produzido de 1908 a 1927. Às vezes carinhosamente chamado de Thin Lizzy, era na verdade o primeiro carro que uma família americana de classe média podia comprar. Antes disso, os carros eram um item de luxo para a elite. Este era um automóvel de boa qualidade, capaz de atravessar a lama e terrenos rochosos, subir inclinações íngremes e até atravessar riachos pouco profundos. Portanto, não admira que esse ministro tenha decidido engenhosamente transformar um desses em uma igreja sobre rodas. Havia até um pequeno órgão dentro. Número 11. Luvas numeradas e especiais para ensinar datilografia. Estados Unidos, 1961. A maioria das pessoas hoje pode digitar sem nem olhar. Tornou-se algo praticamente natural para nós agora. Mas quando a digitação era algo totalmente novo e estranho, as pessoas tinham que aprender onde colocar os dedos. Para isso, havia luvas especiais com as letras e números escritos em cada dedo para mostrar onde colocá-lo. Hum, bonitinho, não? Número 10. Uma mulher em uma frigideira gigante. Estados Unidos, 1931. Ei, o que temos para o jantar? Outra imagem que pode parecer chocante e um tanto assustadora para as pessoas modernas é essa mulher em uma frigideira gigante. Bem, fica ainda mais estranho quando você descobre que aquelas coisas amarradas em seus pés são enormes pedaços de bacon. Mas tudo bem, nada de estranho aqui. Apenas uma tentativa de bater um recorde fazendo uma omelete de 7.200 ovos. Mas por que estragar esse bacon maravilhoso? Não consigo entender. Número 9. Crianças pulando da sacada. Grã-Bretanha, 1973. Antes que as crianças tivessem videogames ou até mesmo trampolins, aparentemente, para se entreter, tinham que fazer o que podiam. Então, saltar da sacada em uma pilha de colchões velhos parecia muito divertido para as crianças dos anos 70. Eu só quero saber o que os pais pensavam disso. Ei, garoto, você assinou um termo de responsabilidade? Número 8. O autômato Eufonia, que podia imitar a fala humana. Década de 1860. Agora isso parece que saiu de um pesadelo. Eufonia era uma máquina com uma cabeça que parece ser de um manequim, presa a um mecanismo que fazia essa cabeça falar numa voz triste e assustadora. Inventado pelo imigrante alemão, Joseph Faber, a máquina era operada pelo uso de 16 chaves. Elas forneciam sons elementares através de cordas vocais, mandíbulas, lábios e movimentos da língua. Apesar de sua voz monótona e fantasmagórica, a cabeça podia falar várias línguas, dependendo das habilidades do operador. E cantar God Save the Queen. Bem, acho que prefiro a Siri. Número 7. Bebês em anúncios de cigarros dos anos 60. Hoje os anúncios de cigarros são totalmente proibidos, então é quase impossível imaginar usar a imagem de um bebê para vender cigarros. Mas não era assim para os publicitários nos anos 60. E eles não usavam apenas crianças para promover o uso de tabaco, mas também os rostos de celebridades, políticos, personagens de desenho animados, papai noel e até médicos podiam ser vistos dando sua aprovação para este produto mortal. Slogans como médicos preferem camels do que qualquer outro cigarro não eram nada fora do comum. Número 6. Assento de carro para crianças nos anos 40. Assentos de carro para crianças começaram a ganhar popularidade apenas na década de 1930. No início eles eram enganchados no encosto do assento para que o bebê pudesse olhar pela janela. Mas obviamente estavam longe de oferecer segurança aos pequenos. Em 1968 a Ford produziu um novo e melhorado, mas ainda não o mais seguro, assento de carro. Que era basicamente uma cadeira de plástico com uma área colchoada na frente do rosto da criança. Que agia como uma almofada de segurança em caso de acidente. Mas as leis de segurança exigindo assentos especiais para crianças menores de uma determinada idade só foram aprovadas a partir de 1985. Número 5. A seleção fantasma. Esse é o time de futebol argentino de 1973. E não, eles não eram membros da Ku Klux Klan. Deixe-me explicar. A seleção principal teria que jogar em La Paz, na Bolívia. Para se acostumar com as condições de altitude da cidade, um time reserva foi enviado três meses antes para a cidade de Tio Cara. Mas a Associação Argentina de Futebol esqueceu de mandar dinheiro. Então, enquanto esses jogadores estavam em Tio Cara, jogaram algumas partidas amistosas para ganhar dinheiro. Mas ninguém conseguia obter qualquer informação sobre quem eles eram. Daí o nome Seleção Fantasma. E como posaram para a foto com esses cones esquisitos em suas cabeças, deveriam mesmo ser fantasmas. Número 4. Antes de existir uma vacina contra a difteria. Este era o nosso mundo 105 anos atrás, antes que uma vacina para a difteria fosse criada. Famílias inteiras perdiam suas vidas para essa doença terrível. Número 3. Apenas um dia normal na Walt Disney Studios. Essa foto foi publicada na revista Popular Science e definitivamente fará você dar uma olhada. Ela mostra trabalhadores da Walt Disney Studios construindo um homem das cavernas robótico que seria usado na Feira Mundial de Nova York de 1964. Robôs? Tem certeza de que essa imagem é do passado? Número 2. Uma babá nos anos 1910. Mesmo após a abolição da escravatura em 1865, muitas famílias brancas no início do século XX continuaram basicamente a prática de contratar mulheres afro-americanas como babás. E as faziam trabalhar de 14 a 16 horas por dia, 7 dias por semana e por um pagamento módico. E pior, essas mulheres ainda poderiam ser espancadas e sujeitas a outras atrocidades indescritíveis. Número 1. Coisas semelhantes acontecem hoje em dia também. Essa não é uma imagem do passado. Essa foto foi feita em um asilo mental moderno em Serra Leoa, na África. Neste lugar aterrorizante, há milhares de meninos sofrendo de doenças mentais sérias causadas por anos de guerra civil. Isso mesmo, isso está acontecendo no século XXI. Assustador. Qual desses absurdos do passado mais chocou você? Conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. E inscreva-se para ficar conosco no Lado Incrível da Vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho